Eu sou a Iracema Dully e eu trabalho no Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, onde eu coordeno o Projeto Jovem Pesquisador, Processo de Constituição de Sujeitos em Contextos Africanos, e ele tem um subtítulo, que é Diferenciações, Iterações, Interseccionalidades. Esse projeto vem unir duas áreas de interesse, minhas já há algum tempo, sendo uma delas os estudos africanos, eu faço pesquisa sobre Angola desde o mestrado, e a área de teoria antropológica com essa temática da Constituição de Sujeitos. Então, esse projeto tem o objetivo de congregar várias pesquisas na área de diferenciação e interseccionalidade realizadas em contextos socioculturais africanos. Então, nós temos uma equipe que está sendo constituída, o projeto se iniciou em outubro de 2017, então, desde então, a gente vem constituindo uma equipe com estudantes da UFSCar e pesquisadores e pesquisadoras da UFSCar e de várias outras instituições no Brasil e no exterior. E aí, cada uma dessas pesquisas olha para contextos africanos distintos e para processos de constituição de sujeitos distintos nesses vários contextos, né? Nós temos pessoas trabalhando em Uganda, Quênia, África do Sul, Angola, Senegal, Nigéria e Serra Leoa, por enquanto, né? E com, assim, processos de diferenciação que desembocam em categorias tais como raça, classe, etnicidade, idade, gênero, sexualidade, então, assim, cada pesquisa faz o seu recorte, né? E a ideia é que a gente possa, ao longo desse projeto, comparar esses vários processos, tanto no que diz respeito às categorias, quanto aos contextos nos quais elas ocorrem. Então, o principal objetivo desse projeto é contribuir para a expansão dos estudos africanos no Brasil, que é majoritariamente, mas não exclusivamente, voltado para a área lusófona. Então, nós temos no projeto várias pessoas trabalhando sobre Angola, mas nós estamos também incorporando pessoas trabalhando sobre a área anglófona, que já vem sendo contemplada pelos estudos africanos no Brasil, especialmente com pesquisas sobre a África do Sul, mas também sobre outros contextos. E também a área que é menos explorada, que é a área dos países africanos francófonos, nós temos também interesse em explorá-la e já começamos a realizar pesquisas nesse sentido. Então, esse é, digamos assim, o propósito do projeto, né? É, assim, desenvolver essa área de estudos na UFSCar e em conversa com a teoria antropológica, principalmente no que diz respeito aos processos de diferenciação, interseccionalidade e interpelação.